Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Na luta pela terra, pelos direitos sociais, por cidadania, os assassinatos nunca foram zerados, mas tinha caído pela metade. No ano de 2015, com a preparação do golpe, parece, tudo indica, que as forças reacionárias que detestam movimentos sociais, que querem criminalizar a luta por direitos, por cidadania, resolveram recrudecer a violência. E 70 pessoas foram assassinadas. Que a exemplo do assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL e do seu motorista Anderson, nunca foram esclarecidos. Atentados, como os feitos à caravana do presidente Lula, como aqueles feitos ao acampamento de apoio contra a prisão do ex-presidente Lula em Curitiba, que também nunca foram esclarecidos, cria um roteiro de impunidade para aqueles que usam a violência como forma de tentar intimidar os lutadores sociais. Não se tem notícia da criação de nenhuma força-tarefa da Polícia Federal. Não se tem notícia da criação de nenhuma força-tarefa do Ministério Público. Não se tem notícia de que juízes sintam-se incomodados por essa barbárie que está acontecendo no país. É preciso dar um basta a esta situação. Esta situação envergonha a sociedade brasileira. Esta situação precisa ser detida. Não podemos mais suportar que, pelo simples fato de lutar por direitos, uma pessoa seja assassinada. A democracia não suporta este tipo de comportamento. Três meses sem respostas. Três meses sem Marielle. Três meses sem respostas. E a sociedade faz barulho para tentar romper o silêncio das autoridades. Quem matou e por que morreram Marielle Franco e Anderson Gomes. Nós esperamos essa resposta com 30 dias, não tivemos. Esperamos essa resposta com 60 dias, ela também não veio. E agora vamos fazer 90 dias e nós não temos essa resposta. Será que nós vamos ter essa resposta algum dia? A Anistia Internacional está hoje na frente do Ministério Público para cobrar três coisas. Primeiro, que o Procurador-Geral Eduardo Gussens se posicione publicamente, reafirmando o compromisso absoluto do Ministério Público com a solução desse caso. Segundo, que o Ministério Público estabeleça uma força-tareia faltamente qualificada para atuar nas investigações do assassinato de Marielle Franco. E terceiro, que o Ministério Público cumpra com seu papel de controle externo da atividade policial e acompanhe, monitore a atuação da Polícia Civil nesse caso. Para os familiares de Marielle, é necessário manter a pressão sobre os diferentes órgãos públicos até que o caso seja solucionado. Todos os órgãos competentes, inclusive a sociedade, têm que estar envolvidos pedindo justiça por causa da Marielle Gomes. Nesse país, uma desgraça paga a outra, a gente tem a memória super frágil, mas a gente não vai deixar o caso da Marielle e do Anderson cair no esquecimento. Então, a gente vai continuar nas ruas cobrando justiça, a gente vai continuar na rede cobrando justiça, porque nos interessa, sim, principalmente, para defender a democracia do nosso país, que o caso da Marielle seja resolvido de forma eficiente, que a resposta correta nos seja dada. O bloqueio da entrada da principal distribuidora de energia do Distrito Federal pelos trabalhadores da Eletrobras simbolizou o último dia das 72 horas de greve contra a privatização da estatal em todo o país. Os dirigentes sindicais também participaram de audiência pública na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, na pauta à saída do presidente da empresa, Wilson Pinto, e a criação de uma estrutura de gestão federal para as distribuidoras do Norte e Nordeste, garantindo a função social e a volta dos investimentos do setor. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.